já estamos ao vivo no YouTube deixa só voltar aqui para a nossa tela vamos começar a gravar aqui o nosso direto na nuvem para gravar nosso podcast muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Tiago Ferraz, se quiser dar mais é aqui o meu alinhamento, o meu conselho de liderança que eu faço com meus líderes, com a minha equipe, todo domingo às 15 horas ao vivo com Zoom e toda semana-feira às 6 horas da manhã já está disponível para você começar já a sua semana o nosso podcast primeiro treino da semana primeiro card da semana já fica disponível para você poder começar a semana ouvindo informações que eu tenho certeza que vão mudar a sua vida em todas as áreas bom, hoje é dia 13 de novembro esse episódio está saindo dia 14 em novembro já estamos caminhando para o fim da primeira quinzena do mês isso quer dizer que o que? o seu trabalho hoje entre hoje até o dia 15 é conversar muito com seus clientes com o seu grupo de clientes sobre a possibilidade de eles ganharem um óleo de graça esse mês é o cilantro um óleo incrível de coentro que eu sou apaixonado e ele é um óleo que está vindo de graça quando você faz 125 PVs no seu programa de fidelidade tá bom? então você ganha pontos de volta para o seu cabelo de graça e ganha mais um óleo de graça se o seu pedido for feito até o dia 15 tá bom? que mais gente? então esse mês de novembro um mês com produtos novos os produtos novos já estão disponíveis para precedentes adquiridos eu até estava olhando no site agora há pouco eu dei uma olhada na rede hoje aproveitei que eu estava fazendo algumas coisas aqui e já está disponível no site para precedentes adquiridos todos os novos produtos então erva baleira os endocrenes de 5ml as pastilhas de turmeric nós somos apaixonados pelo turmeric você usar no seu short matinal e também as pastilhas de Zendest eu ando comigo pastilhas de Zendest que eu já tinha comprado nos Estados Unidos e agora graças a Deus está disponível aqui esse aqui é dos Estados Unidos agora está disponível para a gente aqui no Brasil também então não perca a oportunidade de ter as suas soft gels do Zendest tá bom? então fale com seus clientes aproveitem para poder fazer logo vocês já vão querer comprar logo os lançamentos então compra até o dia 15 porque você vai ter ainda vai ganhar um produto de graça acho que vale super a pena tá bom? você fazer isso bom eu tenho várias e várias e várias coisas para poder comentar com vocês como eu falei nós tivemos esse ano passado nós não tivemos nosso alinhamento porque eu estava voltando de viagem lá do Leadership Retreat e eu anotei gente, sem brincadeira o bloquinho que te ganhou do Leadership eu quase acabei com ele de anotações que eu fiz durante o Leadership e eu gostei a minha vontade era de pegar e enfiar na cabeça de cada um de vocês aqui tudo que eu aprendi lá tem que ter em um ouvido nesses dias mas eu vou por partes então eu vou por partes eu vou compartilhando algumas coisas eu sei que muitos líderes também estão compartilhando pela internet eu sei que vários de vocês acompanham outros líderes também então eu anotei muita coisa e vocês também devem estar pegando muita coisa com outros líderes que a Eva comentou aqui que o bloco também é um especial com a parte da Alice perfeito inclusive tivemos uma conversa com a Alice lá mais uma vez só confirmando que a gente tem conversado a Alice sempre muito simpática com a gente e está de pé para janeiro está no nosso momento nosso processo depois eu tenho uma novidade para vocês boas porque eu falei para vocês algumas coisas e é um pouco diferente do que mudou do processo porém mudou para melhor então cara vai ser muito bom muito mais acessível do que eu pensava muito mais acessível do que na verdade não não era do que eu pensava não a gente tinha conversado de uma maneira de um valor e agora conversando com ela parece que mudou o negócio ficou bem mais acessível então olha vai valer muito a pena e muito mais pessoas poderão participar o que é melhor ainda e para quem não estava no leadership o que aconteceu no leadership a gente teve no primeiro dia na quinta-feira foi uma manhã inteira início da tarde só com a Alice e ela passou praticamente todo o protocolo dela que ela utiliza nos seus com seus times com o pessoal que começa a fazer do a terra muito 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 daquilo que ela falou nós já temos nós já praticamos porque a gente usa o sistema de educação continuada de mentorias de ligação de equipe e por aí vai só que eu peguei esse material e passei para vocês tudo o que eu li o material interpretei e passei para vocês correto lá eu imagino o que aconteceu a gente ouviu da fonte a gente ouviu ela falando ela explicando como é que funciona o porquê de cada coisa o porquê de cada coisa o porquê que cada uma daquelas sete atividades semanais é importante o porquê que cada uma dos sete requisitos para poder avaliar sua lista é importante tem estudo para isso então assim foi realmente para mim foi bastante impactante de ouvir da fonte você quer ver um exemplo isso foi uma das coisas que eu notei aqui para conversar com vocês hoje sabe aquela nossa aula da educação continuária que chama Elite em seis semanas então aí eu explico lá para vocês que tem a semana de preparação onde vocês vão preparar as amostras entregar as amostras depois quando dá para apresentações na semana de lançamento vocês marcam quatro classes lembram disso? quatro classes foram marcadas? quatro classes e dessas quatro classes tem que sair marcado mais duas de cada ou seja oito classes nas próximas quatro semanas ok? então de cada uma das quatro você lembra disso gente? de cada uma das quatro classes da semana de lançamento vai sair mais duas aulas de cada uma delas e aí por que que se fala que se sai em Elite em seis semanas? por que? cada classe dessa não é à toa existe uma meta para cada classe dessa cada apresentação dessas quatro e das próximas duas de cada uma ou seja as próximas oito um total de doze classes tem uma meta nessas classes qual que é a meta? de se fazer quinhentos pv's por classe então cada classe não é à toa você tem que convidar pessoas focando que você precisa fazer cem quinhentos pv's nessa classe note que se você fizer como é que eu faço quinhentos pv's? fechando cinco cadastros de um kit Brasil ou três do essencial para o lar ou um dos soluções naturais mais um do kit Brasil então tem dessas formas de você fechar isso ou fazer vendas pessoais então tem várias formas ali de você fazer quinhentos pv's mas é um compromisso de fazer quinhentos pv's por cada uma dessas classes entenda que seis semanas ela vai ela passa do mês né um mês são quatro semanas mais ou menos então se você contar de quando você começou na semana que você fez quatro classes na primeira semana e marcou para as próximas duas duas classes em cada uma ou se você vai contar dessas quatro semanas ou as quatro semanas finais né deixa eu tentar desenhar isso para vocês para poder ficar bem claro eu quero mostrar aqui o quadro branco deixa eu ver se eu consigo fazer pelo meu pelo meu iPad quero deixar isso bem claro aqui porque eu acho que vai ser bem claro eu quero deixar bem claro isso que eu quero mostrar para vocês aqui cadê o zoom deixa eu logar aqui no meu no meu tablet meu iPad que eu acho que vai ficar bem cadê cadê reuniões aqui está acontecendo agora variamento aqui eu vou deixa eu cancelar aqui pelo computador eu entrei aqui fiz o login tá deixa eu compartilhar aqui o quadro branco eu vou desenhar aqui para vocês deixa eu ver se eu consigo fazer assim fica melhor para poder ficar claro então vamos lá a gente vai aqui imagina que aqui tem um período de seis semanas tá bom seis semanas tá então aqui é a semana um dois três quatro cinco seis tá bom obviamente seis semanas não cabem dentro de um mês só vamos supor que você começou a fazer seu trabalho no meio do mês aqui é o dia 15 tá aqui é o dia 15 e aqui é o dia 30 aqui também vai ser dia 30 aqui correto tem 15 dias aqui de um mês e um depois um mês inteiro no outro mês correto então olha só aqui vamos ter quatro apresentações tá aqui vão ter duas aí depois mais duas mais duas e mais duas correto então vamos lá olha que interessante se você mesmo que você comece no meio de um mês fazer a o elite em seis semanas isso pode funcionar de diversas formas tá então se você começar deixa eu botar um outro mês aqui debaixo aqui ó pra vocês entenderem calma aí deixa eu botar deixa eu botar esse aqui de lugar eu quero desenhar aqui não tô conseguindo tá finge aqui que é tem mais seis semanas aqui tá bom ó seis semanas aqui é o primeiro tá vai gente tá escrevendo escreveu aqui vai ser dia 30 e aqui vai ser dia 15 olha bem onde eu quero chegar não importa quando você começa o seu elite em seis semanas se você tiver esse foco de fazer as quatro classes no início ali pá e depois você mesmo que pule uma semana você faça as outras todas que tem que fazer ok perceba o que que vai acontecer aqui ó de uma forma ou de outra você vai acabar chegando ao que você quer por quê porque se cada uma dessas classes você faz 500 pv's na primeira semana aqui você fez 2000 pv's correto aqui ó aqui foi 2000 pv's eu não tô conseguindo desenhar aqui caramba não tá desenhando pronto foi aqui tem 2000 pv's correto quatro vezes 500 2000 pv's na semana seguinte duas classes você fez o que mil pv's então você chegou ao elite aqui e no outro que no caso aqui você fez quatro semanas aqui 2000 pv's e até o final do mês você já fez de novo também então e você pode somar para outro mês não importa o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte que aqui ó no mês seguinte que você fez aqui ó 1000 pv's aqui mais 1000 aqui mais 1000 aqui então aqui ó você também fez 3000 pv's no outro mês e aqui de baixo você começou aqui 2000 pv's aqui acabou que você fez um mais aqui você acabou no mês inteiro ah no outro mês então eu fiz só 2000 pv's mas cara você não vai parar de trabalhar no dia 15 você vai fazer 1000 pv's aqui 1000 pv's aqui e aqui você começa a sua semana lembra da semana programada que você faz normalmente pelo menos uma classe por semana e uma classe por semana você vai fazer 500 pv's então 500 pv's aqui com 500 pv's aqui então aqui você também fez 3000 pv's entende que isso aí foi uma coisa que caiu de ficha caiu de ficha pra mim quando eu tava ouvindo a Alice porque o porquê que se sai elite em 6 semanas é porque você tá focado em fazer 500 pv's por classe você vai fazer 4 classes na primeira semana depois 2 classes pras próximas 4 semanas que foram marcadas dessa classe que você fez na primeira semana cada uma dessas classes com o foco de 500 pv's isso te leva a um resultado de uma elite em 6 semanas gente, eu tô falando de um trabalho massivo um trabalho forte um trabalho querendo fazer querendo fazer acontecer muitos contatos diariamente chamando pra apresentação porque pra você fazer 500 pv's numa apresentação você precisa estar ali pelo menos com umas 10 pessoas né porque ali vai ter gente que vai comprar vai ter gente que vai cadastrar e aí você vai fazer um meta pessoal tá então isso aqui é uma coisa que pra mim fez muita diferença de ter entendido o porquê que esse elite acontece em 6 semanas tá então queria deixar isso aqui né salvo com vocês né aqui no podcast aqui na nossa apresentação pra você no nosso alinhamento pra você pensar agora desenha isso na sua casa entendeu olha e se planeja pra tal isso aqui tem isso aqui envolve diversas variáveis né porque por exemplo você vai pra essas 4 classes iniciais ali você já fez sua lista de 100 nomes e aí você qualificou a lista chamou os 20 mais bem pontuados mandou a amostra então você vai fazer isso 4 vezes que é 20 por cada apresentação lembra de todo o processo então todo esse processo tem que ser feito pra você alcançar o resultado mais rápido isso é o que muita gente tá fazendo essa galera toda que vocês tão vendo aí batendo o presidente a torta direita é isso que eles fazem com muita consistência com muita velocidade tá e com muita insistência também tá bom teve uma presença que falou lá até botei o áudio pra vocês lá no grupo né a Bianca disse que a taxa de conversão dela é 16 pra 1 ela fala com 16 pessoas pra ter um cadastro parece uma taxa ruim né pois é mas ela é presidential diamond então assim então não é ruim então é foco é a gente ganha no volume uma coisa que foi muito marcada a gente ganha no volume não adianta meus amigos a gente vai ganhando volume o que é o volume é você apresentar muito falar muito entendeu trabalhar muito mesmo dentro do seu tempo é fazer valer o seu tempo aí o Thiago só tem meia hora nessa meia hora você vai estar fazendo contato você tá apresentando tá fazendo contato com as pessoas você tá buscando tá fazendo as suas as suas consultoria de bem-estar que vai fazer o pessoal se engajar no LRP e na nossa educação continuada falando isso a partir de amanhã nós estamos unindo a nossa educação continuada com a nossa linha ascendente então do GDISO pra baixo GDISO meu amigo pessoal né então assim tá sendo um prazer pra mim uma honra pra mim poder estar compartilhando junto com ele então a gente vai começar amanhã com os nossos próprios como se fosse já continuando amanhã tem aula da Eva que tá aqui e a Liane eu sei que ela não vai poder dar aula amanhã provavelmente eu que vou dar aula dela amanhã mas aí a partir de agora nas outras semanas a gente vai continuar mantendo os mesmos temas talvez um ou outro tema diferente mas vai ter o pessoal da equipe do GDISO também envolvido com a gente a gente vai unificar tá bom a nossa educação vai só somar mesmo entendeu vai mudar nada pra gente pelo contrário vai só agregar valor tá bom então então assim você tá nesse trabalho de você tá ali conectando as pessoas da educação continuada o que eu vou dizer pra vocês eu vi muita diferença tá a gente já testou várias coisas aqui no nosso time e eu eu não me importo de sempre testar coisas novas trazer coisas novas pra vocês porque eu acho que assim a gente tem uma vida cíclica mesmo as coisas vão mudando vão trazendo novidades a gente vai trabalhando ali a gente encontra uma coisa nova e aplica aprende aplica aprende aplica mas tem uma coisa que pra mim fez uma diferença absurda nos últimos tempos na nossa rede foi a implementação assim fiel da educação continuada mesmo eu estando fora manter a educação continuada pra mim fez muita diferença porque é no sistema de treinamento que as pessoas entendem o porquê e os benefícios estarem continuamente usando os produtos e se as pessoas entendem esses benefícios elas continuam comprando produtos a gente não quer que a pessoa compre só pra pontuar só pra poder bater cara isso é uma consequência de um trabalho porque as pessoas tem mais qualidade de vida quando elas usam os produtos essenciais então você quer que a pessoa compre quer mas mais do que isso você quer que a pessoa tenha qualidade de vida porque com essa qualidade de vida ela não vai entender que ela tá sendo assim ah tô sendo usurpada pra comprar comprar não ela tá entendendo que você tá verdadeiramente focado em vê-la com bem estar isso é muito importante no nosso negócio você ter uma sinceridade no seu coração de você querer abençoar a vida das pessoas porque cara a galera que vem só pra ganhar dinheiro grana, grana, grana cara se frustra porque as vezes o dinheiro não vem tão rápido quando a pessoa pensa é um processo ele vai vir mas ele e pode ser uma dor de uma pessoa eu preciso de ganhar dinheiro perfeito maravilhoso nós temos ferramentas pra isso também nós temos um negócio pra isso também só que a gente ganha dinheiro enquanto a gente abençoa as pessoas é o verdadeiro ganha-ganha todo mundo sai ganhando então foquem nisso tá de vocês conectarem as pessoas no mínimo tempo que vocês têm e marcar em suas classes e por isso vocês vão chegar a esse elite tão sonhado elite de muitas pessoas pra poder já dar o start porque depois que você chegar a elite é o que a a gente tem que ser uma máquina de fazer elites uma máquina de fazer elites entendeu tipo assim é fazer isso aqui rodar isso aqui girar 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 ela disse que tipo assim ela enquanto ela quiser ela vai ganhar porque ela já sabe fazer a fórmula é uma só entendeu então é isso aqui é só repetir esse processo certamente vai dar muito certo tá bom deixa eu só fechar essa não não fiz certo é bom deixa eu compartilhar mais coisas com vocês uma coisa que eu notei muito e eu quero compartilhar com vocês é sobre algo que não está no nosso treinamento que a gente fala muito desse processo de volta de volta ao básico né da educação continuar da semana de sucesso as partes e tudo mais mas que eu sei que vai entrar na nossa mentoria futura que nós faremos que é com relação a rotina matinal tá essa questão de você ter uma rotina né então assim eu anotei algumas coisas aqui ó o maior erro que ela viu ao longo da sua carreira em Endoterra é que as pessoas não cumprem os seus compromissos não cumprem os seus compromissos e quando você não cumpre os seus compromissos o seu cérebro ele acha que você não cumpre o que você promete ó você às vezes faz compromissos com outras pessoas e você às vezes é muito bom não tchau que isso tchau pelo amor de Deus você está falando que eu não cumpro meus compromissos está mentirando eu sou uma pessoa muito comprometida com tudo que eu falo se eu falei eu vou fazer talvez você fala pra mim que você vai fazer e você faz pra mim talvez você fala que vai fazer pro seu marido e você faz pro seu marido talvez você faz pro seu filho e você faz pro seu filho talvez você faz pra um monte de gente e você cumpre mas provavelmente o que você promete pra você mesmo você não cumpre e é esse que é o ponto o ponto é esse aqui entendeu é você cumprir o que você promete pra você são as promessas pessoais que você fala esse ano eu vou bater diamante estamos em novembro como é que está essa meta pra chegar no diamante você falou lá no começo do ano então assim são metas é o seu comprometimento com você esse ano esse mês de novembro agora eu vou fazer acontecer da terra na minha vida hoje já é o dia 13 o que você já fez até hoje pra você então entenda que é um comprometimento com você e quando e como você naturalmente há muito porque você cumpre pros outros mas pra você mesmo não faz o seu cérebro já está acostumado já falou o que vai fazer mas não é assim aqui pra dentro não é assim não e aí você se auto-sabota entendeu você começa a achar que o seu cérebro está programado pra achar que você não não faz as coisas não faz o que você promete aqui ó e o que acontece com a gente pessoal que a falta de disciplina ela age no nosso interior sabe no nosso interior e é o que começa a fazer tudo acontecer igual eu falei aqui ah você tem que marcar as suas quatro classes semanais na primeira semana do seu lançamento duas classes depois ah eu tô meia hora por dia tem que fazer contato tem que fazer mandar mensagem pras pessoas por que você não faz isso por que você não consegue fazer se você por uma meia hora vai ficar lá procrastinando não consegue fazer por quê porque isso é uma coisa pra você e aí você tem que provar pra si mesmo provar pro seu cérebro que você é capaz de cumprir os seus compromissos consigo mesmo e como é que você faz isso começando a semana fazendo contatos e fazendo marcando na sua agenda que você vai fazer contato de semana pra outra terra não não é assim que você começa você começa com uma rotina matinal é com coisa mas se der é fora da terra que você começa falando isso entendeu você começa primeiro criando uma rotina matinal porque essa rotina vai dar start pra tudo porque a gente não controla muita coisa mas uma coisa que a gente controla são nossas manhãs quando você faz ter esse tempo se você costuma levantar sete horas da manhã pra poder arrumar menino pra ir pra escola as aulas começam às sete horas vamos supor que você acorda seis pra poder arrumar café dar café pra menino ou pra menina e levar pra escola que começa às sete horas seis horas já não é mais sua manhã porque você tá com compromisso com as outras pessoas agora se você puxa uma meia hora que seja uma meia hora que seja esse tempo é seu tá todo mundo dormindo ninguém vai te incomodar e você vai ter controle sobre isso e é nessa meia hora que começa tudo o meu desafio hoje pras trinta pessoas que estão aqui nessa sala pra todos vocês se você vai pensar não era pra eu ter entrado hoje aqui nessa reunião pois é entrou já que você tá aqui a partir de amanhã você vai agora anotar quatro coisas quatro coisas quatro coisas pra você fazer antes do seu dia de fato começar você agora vai tomar controle você vai tomar controle do início do seu dia então você vai dar você vai controlar o início do seu dia a partir de agora você é dona dono do seu início do seu dia e você vai separar quatro coisas pra você fazer de manhã e são coisas que você tem que se sentir bem fazendo tá coisas que você vai ali se sentir legal por exemplo algo que possa tem alguns pontos aqui tá que você pode como sugestão pra você poder fazer a partir de amanhã tá bom essas quatro coisas tem que acontecer antes de tudo pra você acordou essas quatro coisas inclusive a Eva colocou aqui muito bem observado antes de você olhar o seu celular porque se você olhar o seu celular já era olhou o celular meu irmão já era você não vai conseguir mais fazer é um tempo seu seu tudo pode esperar trinta minutos entendeu você pode fazer até mais tempo a minha rotina matinal dura mais do que isso a minha rotina matinal que eu já faço há muitos anos ela dura pelo menos duas horas e meia tá mas aí você vai adaptando de acordo com a sua realidade porque eu não vou fazer você acordar quatro horas da manhã amanhã já de cara porque se você acorda seis horas da manhã é porque eu sei que o meu dia que não depende mais depois de mim começa ali oito, nove horas então eu consigo acordar cinco e vinte que é o meu horário que eu acordo e eu faço tudo que eu tenho que fazer e quando dá ali oito horas da manhã eu já tô livre pra qualquer demanda que aparecer tá bom vamos lá os pontos que você vai colocar nas quatro coisas que você tem que fazer uma coisa que mexa o seu corpo que seja um alongamento que seja uma atividade física tá bom algo pra poder mexer o seu corpo outra coisa é você ler ou ouvir algo de inspiração pode ser um podcast pode ser um livro o que for a bíblia alguma coisa pra você que esteja ligado tá bom a te inspirar tá bom pode ser por exemplo algumas frases de afirmação que o pessoal usa com alguma coisa que você esteja lutando às vezes você tá lutando sei lá com relação a generosidade é você pegar algumas frases de generosidade ficar declarando pra você alguma coisa de inspiração tá então tá primeira coisa mexer o seu corpo segunda coisa algo de inspiração terceira coisa orar rezar falar com alguma coisa que você acredita entendeu mas alguma coisa que esteja ligado pra você poder eu tô dando alguns exemplos aqui não vou te dar inventa quatro coisas não faz uma dessas quatro coisas que eu vou te falar agora você pode colocar outras coisas se você quiser mas tô dando já quatro exemplos aqui pra poder te ajudar então primeiro física segundo alguma coisa pra te inspirar terceira coisa orar o quarto pode ser tipo um desafio tipo assim você não come açúcar nem glúten até oito horas da manhã entendeu você sei lá você não pega no celular até às dez horas da manhã não sei alguma coisa que você se desafie pode ser a quarta coisa o que que vai acontecer aí você vai fazer o seguinte vamos lá quando você fizer isso quando você cumprir essas quatro coisas antes de tudo imagina que vai chegar na hora que seus filhos vão acordar tudo vai começar a acontecer o que que vai acontecer você vai olhar assim caramba olha o que eu já fiz olha o que eu já fui capaz de fazer e aí você vai começar a ensinar a Tânia botou isso aqui agora aqui ó a Silvana veio aqui falar comigo aqui que tudo isso que ela ensina está no livro milagre da manhã que a Tânia colocou aqui e a Silvana fala isso há quatro anos pra vocês desde que a gente começou a fazer da terra claro exatamente né aí eu falei até lá no nosso investimento tem que vir uma outra pessoa falando pra poder descreditar mas é isso mesmo às vezes acontece uma outra pessoa fala e a gente se conecta então vamos lá então o que que vai acontecer com vocês quando vocês fazem isso você vai programar você vai mostrar pro cérebro de vocês que olha só ele cumpre o que ele faz ele consegue fazer o que ele determina que vai fazer isso aí não é só por um dia depois de uma semana duas semanas depois de um mês vocês fazendo isso meus amigos vocês vão ser outra pessoa aí vocês vão conseguir programar as classes que vão fazer vão conseguir programar o horário de fazer contato com novas pessoas e vão fazer vocês vão conseguir tudo que vocês vão colocar em prática porque o cérebro você vai entender poxa olha só ele cumpre o que ele faz porque cara como não tem nenhum chefe mandando a gente fazer as coisas da terra isso é a grande beleza do nosso negócio não tem ninguém mandando de fazer as coisas a gente tende a não fazer porque muitos de nós somos programados a fazer só o que é mandado muitos de nós então é agora vocês realmente pegarem essa programação reprogramarem a mente de vocês como? rotina matinal todos os dias a partir de amanhã tá bom? quatro coisas eu vou repetir as quatro coisas alguma atividade física alguma coisa que mexa o seu corpo alguma coisa pra te inspirar pode ser uma leitura da bíblia ou de um livro ou um áudio que seja até estão botando aqui o audiobook do livro pode ser o áudio do milagre da manhã o que mais? orar ou fazer uma prece ou meditar fazer uma meditação praticar uma meditação e a quarta coisa um desafio que pode ser ficar sem tomar açúcar ou sem comer glúten se você já faz isso ficar sem pegar no celular até tal horário você se programar de alguma forma pra você poder trabalhar isso em você quatro coisas podem ser outras coisas tô dando só exemplos pra você já ter ferramenta não ter que pensar se você quiser pensar alguma coisa você pensa mas se você não quiser pensar já tá aí a atmosfera pra vocês e aí vocês podem numa dessas partes de inspiração que eu falei vocês pegarem alguma frase que faça sentido pra você por exemplo declarar que eu sou uma pessoa generosa crie alarme no seu celular para ao longo do dia isso aparecer na sua tela sabe como coisa você cria qualquer alarme no seu celular você tem a opção de mudar o título não precisa chamar só alarme ele pode estar escrito uma frase você coloca lá eu sou uma pessoa generosa eu tô falando pra você tipo assim Tiago você é uma pessoa generosa pra o seu celular falar pra você aí você programa tipo 10 horas da manhã 14 horas 18 horas bota vários alarmes pra você olhar e lembrar caramba eu sou uma pessoa generosa tô bem dizendo da generosidade mas pode ser qualquer coisa que você esteja lutando uma coisa que você queira trabalhar em você mesmo tá e aí com isso você vai colocar uma frase que você pode colocar também é a seguinte o que eu coloco na minha mente eu faço o que eu determino o que eu vou fazer eu faço você começar a determinar isso pra você o que eu determino na minha mente eu faço você ser uma pessoa que cumpre o que você faz cara gente olha só eu tô falando com vocês muito além de do terra mas é porque se você não tivesse comprometido consigo mesmo o que você se comprometeu de fazer do terra você não parei pra você vai fazer pra fazer do terra então isso vai fazer muita diferença no negócio de vocês tá como eu falei não usar o telefone antes disso tá bom e com isso o que vai acontecer você vai se programar você vai separar o seu dia separar seus horários então daqui a pouco você vai ficar todo descontrolado fazendo aí no horário que você tem que ficar com a família você tá fazendo do terra no horário que tem que ficar fazendo do terra você tá ali fazendo coisa de família então é se organizar porque existe uma maneira melhor de fazer tudo isso e essa que é a organização que a gente quer porque eu não quero aqui gente depois falando comigo ah porque ó meu marido agora tá brigando comigo porque eu tô fazendo do terra ah meus filhos agora tão falando aqui não gosto do terra porque tomo meu tempo com eles a gente quer que vocês façam de forma que de fato vai levar vocês em algum lugar inteiros não quer que vocês cheguem a Presence of Diamond quebrados eu quero ver vocês todas todos inteiros quando chegarmos no topo juntos tá então isso aqui é uma coisa que vai fazer muita diferença começa essa essa rotina matinal e eu tenho certeza que cada uma de vocês vão se sentir vocês vão se sentir incríveis vocês vão se sentir assim caraca eu sou senista demais o que eu falo que eu vou fazer eu vou fazer entendeu então assim pô é se sentir bem quando você se sente bem quando você se sente bem com o que você faz o que vai acontecer tudo tudo que você pegar pra fazer você vai se sentir bem também vai se sentir bem também faz sentido pra você? tá fazendo sentido o que eu tô falando pra vocês? eu sei que o pessoal que tava no leadership tá tudo com a minha cabeça já tá tudo realmente já entendeu tudo mas eu explicando passando isso pra vocês tá fazendo sentido? eu vou deixar vocês falar já tá, Keren? só a estatística vou ver se eu terminar aqui que eu já vou tirar foto e a gente vai começar a conversar mais tá bom? então começa de manhã isso vai se alastrar por todo o seu dia tá bom? aí depois tem outras tem a outra parte que seria a rotina da noite a rotina do entardecer mas isso aí a gente vai deixar pra outro dia vou conversar com vocês será que eu não quero me alongar tanto mas é a mesma coisa é você escolher outras quatro coisas pra você fazer antes de dormir outras quatro coisas pra você fazer antes de dormir pense que, cara se você se compromete quatro coisas quando eu acabarei de acordar e quatro coisas antes de dormir e você faz isso consistentemente cara, você vai fazer tudo isso você vai fazer tudo o que você se propor pra fazer você vai fazer mas entenda que primeiro você tem que se programar talvez hoje não sei se você são pessoas que estão aqui conversando com a gente aqui e tá assim nossa Tiago eu quero muito fazer do Terra já coloquei na minha agenda já coloquei tudo mas até hoje eu não consigo sair do lugar eu não consigo fazer as coisas talvez seja por isso porque você não consegue se comprometer consigo mesmo e aí o que tava faltando era essa chave virar de você mostrar pra você que você é capaz de fazer tudo o que você se compromete mas pra isso você tem que começar primeiro cumprindo pra você as coisas antes de tudo antes de tudo então a partir de amanhã eu incito todas vocês todos vocês eu convoco todos vocês tá eu ainda não vou fazer um grupo pra poder estar junto dando ok que fizemos nossa rotina matinal tá eu cobrando um caro de vocês porque isso eu tenho certeza que faz parte daquela mentoria que a gente quer fazer tá bom então eu ainda não vou fazer isso mas eu sou desses que eu não espero as coisas né só quando tiver preparado não gente começa logo dá start inicia que eu tenho certeza que você vai mostrar pra você mesmo que você é capaz cara vocês vão se sentir absurdamente capazes de tudo que vocês quiserem depois de colocarem essa rotina em prática tá bom aqui alguém colocou aqui tem um aplicativo de afirmações que se chama iM a gente envia cada hora uma frase uma afirmação gratuita manda pra gente lá você pode jogar no grupo pra gente lá tá bom aí tem outras frases que a pessoa colocou aqui maravilhoso isso aí faz sentido beleza vamos tirar foto depois eu vou deixar a Kellen falar vinha suas câmeras por favor ok eu vou baixar sua mão aqui Kellen só por cada foto mas eu sei que você quer falar fica tranquilo tá bom vamos lá linha câmera deixa eu tirar o chat da tela vamos lá o sorrisão se quiser pegar um óleo pode pegar vou pegar aqui o meu vou pegar agora eu vou pegar o erva baleeira pra poder matar todo mundo de raiva de inveja de querer comprar colocar o meu LNRP vamos lá sorrisão no rosto todo mundo sorriso só de quem consegue cumprir todos os objetivos que se propõe a fazer atenção sorriso deixa eu ver se tem mais uma página tem mais uma página aqui mas acho que está todo mundo já vamos lá sorrisão ae maravilha bom vamos lá Kellen Kellen por favor pode falar você estava com a mão levantada claro só pra falar que a gente está extremamente alinhada e a gente nem terminou sobre isso mas hoje é depois porque eu reúno com a minha equipe antes de você a gente resolveu fazer depois que eu estava na roça então eu peguei agora e aí a gente está lendo o livro piorando a sua vida por semana cada semana um capítulo e tem atividade e a atividade do primeiro capítulo é direcionar sua vida para um alvo e anotar e depois escrever três situações para onde você vai começar e aí é exatamente isso que você está falando das quatro você deu quatro e o nosso era três então a gente está alinhado sem saber estamos fluindo na mesma vibe de treinar o pessoal de que eles precisam cuidar dele para que a gente consiga avançar indo ao terra e eu já peguei os quatro e juntei com meus três e já fiz um bem bolado e ficou bom maravilhoso se alguém quiser o livro eu mando ele em PDF porque ele é bem bacana maravilhoso manda mesmo manda mesmo é bom saber que a gente está realmente assim está no mesmo espírito está no mesmo caminho e isso eu tenho certeza que isso vai nos conduzir para onde quer chegar porque às vezes a gente acha que é uma coisa só e a gente não consegue fazer não dá conta de fazer é porque está faltando um compromisso pessoal compromisso consigo mesmo e isso cara depois me contam depois me contam a diferença que vai trazer para a vida de vocês tá bom mais alguém quer falar alguma coisa fazer alguma pergunta uma lição que ficou para mim lá do leadership foi isso foi a palavra que ficou para mim foi compromisso eu acho que foi o que a gente ouviu compromisso com a gente mesmo compromisso com os clientes sermos obcecados pelos clientes compromisso isso gera um compromisso com o cliente compromisso com o nosso negócio com a nossa equipe a questão de do terra ser uma família e não ter essa coisa de cross line down line up line todo mundo se ajudar todo mundo é do terra independente da equipe onde você está então ajude as pessoas porque em do terra a primeira frase que eu ouvi da Silene quando eu entrei em do terra para fazer o negócio foi em do terra primeiro a gente dá para depois a gente receber foi a primeira frase que eu ouvi dela e isso no último leadership esse último leadership que a gente participou eu me lembrei dessa frase primeiro a gente dá para depois a gente receber e aí me lembrei muito de Silene então é isso é ajudar um ao outro do terra todo mundo é do terra não importa se a pessoa está no Japão se a pessoa está em Portugal se ele é seu downline se ele está abaixo de você se é seu cross é para todo mundo se ajudar é para todo mundo andar com ética reforçando novamente aquela coisa de se importar com as pessoas a cada evento que eu vou em do terra eu vejo isso mais claro na filosofia e na cultura da empresa então é isso gente a gente tem isso já na nossa equipe aqui de todo mundo está se ajudando o cross ajudando o cross uma entra na na mentoria da outra no alinhamento da outra é uma bagunça então é a gente continuar com esse espírito porque gente do terra é uma só e nós somos um só também entendeu e todo mundo se ajudando aquele lá de cima está vendo aquele lá de cima está vendo tudo e a hora de vocês vai chegar a hora de cada uma aqui vai chegar porque Deus não está dormindo ele está vendo o trabalho de cada uma ele está vendo o esforço de cada um aqui uma eu estou falando aqui porque só tem mulher aqui na sala e ele está vendo o esforço de cada uma ele está vendo o compromisso de cada uma então a frase que ficou nesse leadership foi isso foi compromisso então a gente leva para tudo do terra é uma só eu amei esse leadership eu amei só a palestra da Alice já valeu o evento inteiro eu podia ter ido embora apesar de ter a Emily depois mas eu podia ter ido embora depois da palestra da Alice foi sensacional então estejam nos eventos estejam nos alinhamentos estejam nas atividades nas apresentações nas mentorias que os líderes estão fazendo como é que eu vou dizer a palavra não faltou a palavra mas honrem vocês usam muito esse termo mas não é esse termo que eu queria usar a sua linha ascendente participem promovam os eventos promovam porque só você estando ali você se realimenta então foi muito muito bom muito bom maravilhoso é isso alguém que está falando no leadership que está aqui quer falar uma coisa também compartilhar porque a gente não teve esse momento se vocês quiserem compartilhar alguma coisa a Tânia, a Cláudia que estava lá no leadership que quiser compartilhar um pouco também pode falar também porque foi realmente foi muito impactante esse evento aprendi muito como ela falou cara só a quinta-feira já valeu tudo já se pagou o evento só com a quinta-feira foi um virar de chaves muito grande e depois maravilhoso ouvir a história da Emily e outros lindos que falavam também gostei muito e as histórias do Paulo as histórias do Paulo são sensacionais gente vocês tem que estar lá para ouvir o cara realmente é de um coração sabe sensacional muito bom eu já falei com a minha equipe sobre isso não vou repetir aqui mas foi sensacional Tânia Tânia está ali pode falar liga meu microfone então achei muito interessante a fala do Paulo doutor Paulo sobre ética que iniciou-se aí na do Terra algumas algumas atitudes de falta de ética e ele já chamou atenção para isso acontece em toda empresa a gente sabe mas esperamos que a partir dessa dessa fala dele as coisas se corrijam porque nós não queremos competir com ninguém seja de uma rede de outra nós queremos todos alcançar o mesmo objetivo e temos que nos ajudar nós precisamos nos ajudar mantendo a ética sendo responsáveis e compromissados então achei bem bacana essa fala do Paulo porque já corta o mal pela raiz já vai tratando o mal já na raiz era isso maravilhoso a Kerva colocou aqui a competição é de você com você mesmo exatamente é você que vai avançar o ranking é você que vai no ano está silvio no ano seguinte você tem que estar no mínimo gold é você com você então isso é isso é muito importante alguém mais quer falar sei que a Paula também estava lá Marcelo não sei se está aqui estava lá também mas se não não tem problema bom pessoal minha oração é que essa semana seja uma semana repleta de muitos LRP's na rede de vocês com novos rankings alcançados na sua equipe muitos e muitos cadastros e que seja a semana com a maior quantidade de sucesso da sua vida seja a semana agora mas só até agora porque eu sei que a outra vai ser muito melhor porque até então essa semana vai ser muito boa e na outra semana vai ser ainda melhor eu estou com bastante expectativa da outra semana eu acho que vai ter umas coisas boas aí para a gente semana que vem nós temos convidados então semana que vem eu vou falar para vocês aqui hoje no próximo domingo confirmado depois de muito tempo vai vir um convidado que eu marquei com ele lá no Leadership e vai estar com a gente aqui na próxima semana domingo às 15 horas Jerosny Medeiros do Diamond maravilhoso lá de de Mato Grosso para quem não conhece ele ele é irmão do LR do LR que já teve aqui com a gente então a gente trocou uma ideia muito bacana na semana passada e ele vai estar com a gente aqui no podcast na semana que vem então não percam chama todo mundo para poder ouvir a história dele e aprender com mais esse líder incrível passando aqui com a gente no nosso podcast tá bom pessoal fique com Deus abençoe vocês muito semana de vitória e até a próxima se Deus quiser tchau tchau pessoal valeu tchau tchau tchau